E aí, tudo bem? Alexandre Algueira mais uma vez com você. Você viu minha cara de desespero? Porque é essa cara que dá quando a gente fala de ajustar a nossa operação com ela rodando. Coloca aí embaixo se você já não ficou desesperado quando olhou o tanto de coisa que você tinha pra arrumar e você não sabia nem por onde começar. Fica comigo aí que eu vou dar algumas dicas pra gente poder se libertar desse medo e desse problema que a gente tem. Bora! Bom, pode parecer maluquice, mas chega um momento que você tem que parar tudo ou você tem que fazer a troca de um carro com um pneu em movimento. Você já deve ter ouvido falar sobre essa... não sei como é que seria um termo de linguagem, sei lá o que seria isso, que é trocar mesmo a roda de um carro, um pneu de um carro em movimento. Tem um vídeo onde eles mostram que você tem que ter um total equilíbrio de um dos lados pra você poder fazer a troca enquanto o carro vai andando e ele não perder o controle do carro. E é mais ou menos essa sensação que a gente tem quando você olha e você cresceu demais, você cresceu de forma desorganizada e tudo bem, tá? Se naquele momento era o melhor que você podia fazer, se naquele momento era o que tinha que ser feito, tudo bem. Mas vai chegar o momento que você tem que ajustar a base. A gente antes só pensava em faturar, faturar, faturar e faturar cada vez mais. E hoje a gente tem uma visão muito clara de que é importante parar e fazer a base. Isso ficou provado em dois momentos muito bons e eu vou falar com você agora. Nossas mentorias, onde a gente passou a adotar a base nos praticamente os primeiros 45 dias, 60 dias, eles são ajustes da casa pra que você possa decolar. E nesse ajuste já tem aumento de venda, porque você tem equalização de canais, você tem vários pontos que acontecem e que a gente chama de base, que essa é a necessidade básica da operação. E no alta performance também, que a gente acompanhou o pessoal no primeiro mês muito insano, né? A gente sempre acompanha o primeiro mês de forma muito presencial e bem ativo e o pessoal começou a descobrir o que precisavam fazer pra alterar a sua base. E o resultado é muito importante, ele é muito... a evolução é muito sentida quando você faz essa divisão e você volta pra ajustar. Agora, pra realizar ajustes em movimento, você vai ter que dividir canais por importância de canal, porque normalmente o canal que você mais vende é o que mais te impacta. Você vai ter que dividir produtos pela importância de produto e principalmente ter a clareza de processos e funções, porque você vai entender aonde que os hubs e integradores, ERP e todos os seus sistemas entram dentro da sua ciranda. Pra você poder desenhar e entender aonde você tem que mexer primeiro e o que você vai mexer, se você mexer aqui, em quais locais que ele vai impactar dentro da sua operação. É muito importante ter essa clareza, porque senão você vai entrar num ciclo interminável de alterações. Então, é muito importante fazer essa divisão. E o mais importante de todos os pontos pra você poder ajustar a sua operação, além de ter clareza, além de fazer a divisão, é não se preocupe tanto com o tempo, se preocupe em fazer bem feito. Você não precisa se preocupar em fazer tudo muito, muito rápido. Lógico, dependendo da tua urgência, dependendo do seu problema, é mais crítico, você tem que resolver aquele problema primeiro. Mas você tem que se preocupar efetivamente em terminar. em finalizar o que você está fazendo, pra que você possa dar o próximo passo, um de cada vez. Uma grande tarefa dividida em pequenas tarefas. Então, é isso daí. A gente testou, aprovou, a galera curtiu, e a gente usa isso dentro das nossas operações. Grande objetivo, grande tarefa, pequenas tarefas, pequenas conclusões durante a semana, te levam ao seu objetivo. Tá bom? Então, se você é do alta performance, eu convido que você coloque aqui embaixo. Se é verdade ou não é verdade isso. Se foi fácil ou difícil de fazer, vamos pra cima, conta com a gente. Um grande abraço e... Bora, vamos ajustar essa casa aí, vamos trocar o pneu em movimento, com muita cautela, sabedoria, e planejando pra não ficar alterando toda hora. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau.